Adeus, mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim eu acho que não, tem que sempre estar equiparado ali né meu mano O cara pode mandar muito bem, mas você tem que estar de igual pra igual ali Porque isso é muito bacana, você treina pra isso Eu quero agradecer o like que você já pode ter deixado aqui Se não deixou, deixa por favor pra ajudar nós na meta de um milhão E eu também quero dizer que você pode receber um salve se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários e a gente pode mandar um salve pra você Nos próximos vídeos aí que vem, porque tem vídeo todo dia Certo quebrada? Muito obrigada E eu faço freestyle bom, mostrando que no freestyle mano eu tenho meu som Por isso que eu tenho dom e você sabe que você é bonitinho marrompão Ah meu Deus do céu, essa mina aqui tá me tirando Sem maldade eu sou verdadeiro Apenas tomar cuidado, comprar passagem pro RJ porque eu tô solteiro E você sabe que minha pele é muito quente Sabe que eu tô fazendo rima Mostrando que o freestyle aqui é disciplina Realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina O que vai ser uma tristeza eu perdendo vai ser vitória se ganhar sabe porquê? Vou te dizer, vou te bater Sou Renanzin, viemos juntos Tamo na final, acha que já não é Orgulho pra mim? Acho que agora Tô dizendo que você não vai Entender a aposta, sabe por que? Você ficou infeliz e perder Essa é a proposta, então demorou Eu fiquei feliz mesmo se você ganhou Você viu quem é que ataca pelas costas Na batalha eles falam que fica feliz por você Tá na final só que eles mudam que é sequela Sabe por que mano que eu te provo que agora Na batalha você é um zóio de Tandera Eu sei que existem fejas tanto no condomínio Ou até no meio da favela É que é assim que funciona, as pessoas sempre querem te ver bem Mas na verdade não querem ver você melhor que ela Põe R.J. Põe suas gratas, por que aqui hoje cê toma uma surra? Pensare no dia xé Cê vai sofrer o sintoma Ai gatona, toma, toma, toma Tá ligado Com essa fita eu tô de cima E carai moleque O fofão rima, tá ligado O bagulho eu tô no caminho Dua fofão valeu, o record é o gominho Tá ligado, rola a arabuca Tá linda sua peruca Toma, toma safadona em cima desse free Toma, toma a entrega Ainda eu não senti namorar Hoje é meu, caralho, hoje é meu Cê sabe que eu sou foda, eu sou fofão Então repara, a carreta furacão Passando na sua cara Faço meu freestyle, olha como é fera Redwood da asa, não, pera Tá ligado, que o bagulho é meu de jeito Faço freestyle perfeito, eu sou é o prefeito Cê não respondeu, você é fraco De skate eu faço a manobra Redwood, me na asa, só não te caixa Porque Deus não na asa cobra Na moral, a sua ideia é boa Cala sua boca, que hoje fracasso Tá ligado nessa fita, caralho No freestyle eu tô fazendo o meu É pesado, cê tá ligado que tá foragido Faço meu freestyle louco Na rima, tô foragido A cobra vai fumar Hoje vai ser, é comigo Corre, saiu na gastação Na batalha, dentro do plano Me chamou de gordinho e veio com a ideologia O dreca não tá aguentando Na moral Até porque a mano, a linha que eu consome Hoje eu vou te bater tanto Que tu saia daqui sem nome Aé, que tá ligado com a violência aqui A vida que hoje, você não volta pra sua mãe Até porque a violência Vou roubar o instrumento aqui, moleque Eu não tô tão gostosa, a minha B.U.F. Aé, que o seu amor que você tá vendo Até porque agora o seu menino tá perdendo E esse merro, aqui eu deixei Alô mamãe, alô mamãe Eu não me intrigo Vim pra batalha com meus amigos Não, 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 ela não vai me matar Pode deixar comigo Hoje eu levo a vitória e uma baranga comigo Não, 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 não Vai me matar no instrumental Deixa eu daqui O moleque que tiver saindo A Baule a GVC Não achanta Você nunca vai dar Mas surgiu Ela não disse que saiu quem eu sou Sempre que essas coisas me irritam Essa menina se acha até bonita É a mistura do Carpeta Com as plásticas da Anitta Me mata no instrumental, tá apaixonada, pega a postura de bandida a mão Eu sou muito sensacional, porque a polos de chave mata em cima do instrumental Cala sua boca, sabe que amando a sua rima é pouca É porque eu rima aqui nessa parada Eu sou golpista da favela, pra você não devo nada Se acha a bonitona mais linda, mas é a mandraca fraca que perde o coração por Coringa Eu vou mandada aqui na rima, tem mal satisfação Roubei a carteira do apoli e depois o coração Que isso! Na moral, eu prefiro muito bem ficar sozinho E se eu fosse te beijar, você ia ter que pegar cinco bandinhas Mas tudo bem, você sabe que seu cara eu trico Quer roubar meu coração? Eu sou cacuzo, tenho cinco Sabe é quem anima? É eu agora Mano, agora o apolo É vai embora Passou a minha anima Aqui no Fli, o cinco é meu E o seis tá aqui O Gol 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 Murilo 轉 Eu não quero ser o antes fogo Um ritmo ente, não dá nada A água te laçando como você que se abogada Mas é suave, um ritmo que não dá nada Seu batalho pra si, que não quer vida Mas não tá lá terminada Tá acabando uma de improvinação A serventia até tá me deixando molhada E você não Não vou pegar Não vou pegar o meu É um ritmo, é um ritmo, é um ritmo É um ritmo, é um ritmo 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 Pode falar que no palco cê leva bala Quer criticar meu parceiro Que hipocrisia Logo você que tinha uns anos Vive nas costas da linha Com a costa da linha eu sei idiota Já que cê tá babando ali otário Pega um bom de PRJ Irmão, aproveita que me tive Conforme se tem o PRJ Vai junto com o Pael e o Johnny Fui PRJ Lá na minha vez E uma semana eu fiz tudo que você nunca fez Eu tenho muito bom Não assiste esquisito E sua carreira é baseada em um rostinho bonito É que nada Eu tô improvisada Cê sabe que eu gosto e aqui pode falar Sabe por que eu não sei falar que é rostinho bonito Porque é muito difícil encontrar mulher linda nesse lugar Eu tô olhando pra cadeia Tô vendo geral aqui fechando nessa ideia Você fala muita merda de uma coisa eu sei Ganharia batalha segurar no bolso Dr. Ray Fala Dr. Ray Sabe como você é mozado Vai na hora Cê quer falar do meu chulé Sem ladarinha Cê já acha isso um pedido Imagina a sua calcinha Eu não quero nem saber na moral Essa coleciona sardinha e bacalhau O que eu vou falar pra uma mina dessa Cê tá ligado que eu sigo meu mano e nem tem conversa A única coisa que eu acho bom no Covid É uma vida tá ligado Não, não, não acho nada bom no Covid Eu odeio o Covid Eu odeio o Covid Foda-se o Covid Fórmula de máscara Eu só ia falar que pelo menos eu posso usar uma máscara Pra não sentir seu cheiro Foda-se o Covid Eu odeio o Covid Foi sem querer Foi sem querer Cê quer falar de calcinha cê usa a sua de rendinha Pra poder fazer sua renda Foda-se o Covid 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 Estribui quem é seus corajosos, eu não sei Você tá ligado no R.A.B? A princesinha hoje vai matar você A princesinha vai matar você Então dança tango Se elogiando o pecadinho do malandro Ninguém nem achou Estou naquela história de verdade Tu não gostou Mas mano, no rap não me atizo Princesa, me passei com bruxa E eu te matei como um feitiço Ae, cê tá ligado mano Até amanhã Achou que era princesa, mas cê morreu Pra minha maçã Eu morri pra maçã, mas eu tô no instrumental Eita pai, é uma maçã Entro bem e entro mal Tu vai entender, isso aqui vai ser rio Pra tu poder compreender Tá ligado mano, que não é otária Não é maçã Sabe mano, que a linha E aqui não dá falha Você entra dentro dos gordinhos Cê tá ligado Que você é mais conhecido como a solitária Nada a ver, vamos gritar pra não perder a amizade Começa a rir, fala a verdade Vamos fingir que ela tem qualidade Vamos pegar a nossa lista dos salves Aqui ó, muito importante Porque cê vê, os caras apanha 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 Mas não arrega, então por isso que o salve Aqui vai direto pro Júlio César Que isso, a gente tá aqui pra mandar o salve E aí, que que cê me diz Vamos mandar o salve depois aqui pro José Diniz Vamos, então beleza Porque o próximo salve aqui ó, ô louco O negócio é mais longo na pegada O salve é direto pro Camarguim Pra banca dele que se chama Caixa Preta Capixaba Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis